Desce rebolando com seu jeito estigante É no pagode, no paine funk E até ela desce rebolando com seu jeito estigante Chariza rocha lança, ela tem que ficar louca Solta, 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 solta Minha amiga fã desce com o dedinho na boca Desce com o dedinho na boca, solta, 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 solta Desce com o dedinho na boca, solta, 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 solta Calada, minha amiga fã desce com o dedinho na boca Calada, minha amiga fã desce com o dedinho na boca Música 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 Música